Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos em mais uma produção Cracks da Base aqui no canal Show de Imagens Esportes. E hoje, o Cracks da Base em dose dupla! Nós vamos conferir o talento e a história do Vitor e do João Pedro, também conhecido como Cabelo. Ambos são jogadores do time de Itapira e na temporada passada se destacaram jogando a Liga Metropolitana de Basquete. E vamos falar agora um pouquinho pra vocês do Vitor! O Vitor é um armador de 15 anos de idade e 1,72m de altura e tem como características a velocidade e o drible. E os seus pontos fortes são os arremessos de média e longa distância, principalmente na linha dos três pontos. É um jogador muito importante dentro do time e que costuma decidir jogos. Agora vamos falar um pouquinho do João Pedro, ou, para os mais chegados, Cabelo! O João Pedro é o arremador do time tapirense e tem apenas 15 anos de idade e 1,70m de altura. Tem como características os dribles, as infiltrações e uma excelente leitura de jogo. Quando não é possível infiltrar, ele também tem como uma boa arma os arremessos de longa distância, que também são muito bons. Os dois atletas se destacaram em sua categoria de origem, que é o Sub-14, a ponto de se integrarem também na categoria acima, ajudando o time Sub-16 durante a disputa da Liga Metropolitana de Basquete. Com a equipe Sub-14, chegaram até a grande final de forma invicta, mas sofreram um duro golpe e foram derrotados quando não poderiam perder. E amargaram a única e a mais dolorosa derrota, tendo que se contentar com um vice-campeonato. Já no Sub-16, eles ficaram com o terceiro lugar, ajudando o time a bater Jaguariúna pelo placar de 79 a 48. Nós vamos conferir agora um pouco do que esses grandes jogadores fizeram em alguns jogos que foram transmitidos na Liga Metropolitana de Basquete. Mas antes, se inscreve agora nesse canal, ative o sininho para receber as notificações de novos trabalhos. Dessa forma, vocês estarão nos ajudando a crescer este trabalho. Faça parte da família Show de Imagens Esportes. A nossa meta para esse vídeo é chegar nos 50 likes. Você que é amante do basquete e gosta de assistir vídeos no YouTube e acompanha até alguns canais de basquete, acompanhe também esse. Faça parte dessa família. Assim que tudo isso passar, assim que essa quarentena acabar e tudo voltar ao normal, nós vamos acompanhar vários jogos da Liga Metropolitana de Basquete e cobrir as equipes de Campinas nos jogos do Campeonato Paulista da Federação. De vez em quando, a gente vai dar um pulinho em São Paulo para acompanhar as equipes de lá também. Então, faça parte, pessoal. Se inscreve agora, não custa nada. Junte-se a nós e vamos crescer juntos! Agora sim, vamos conferir talento em dose dupla. Caveirinha, vem com tudo! Aperta o play, roda a vinheta e vamos nessa! Começar! Começar! Você está conferindo categoria sub-14, série ouro, e olha o Victor para despontar. Cabelo de novo, Victor de novo, recebeu, pediu licença, pediu licença, pediu licença para matar. Bernardo, Victor, marcado de perto, olha o tiro de três de novo, fatal, e é fatal, vai cuspindo fogo, Victor. Que jogo, vai sair o tiro de três, vai sair o veneno da jararaca, Victor, três pontos sanguinários, mais um ato criminoso do camisa 10 de Itapira. Tem que marcar pressão, tem que marcar pressão em Itapira, ninguém marca, Caldeense vai usufruindo do tempo de ataque, Gustavo, não! Desperdiça a jogada, João Victor, vai para cima do Thiago, marcação dupla em cima dele, sobrou a bola ainda para o Sávio. Ele recebeu a bola, Victor, da linha dos três, meu Deus do céu, e cai! Para o Davi, Victor de novo, foi para cima, abriu espaço, encontrou o Carlão e cai! Quem está com a bola ali, é o Davi, Victor recebeu, foi para cima, encarou, bandejinha opressora, e é fatal! É isso aí, participa com a gente, pessoal, essa transmissão é sua, olha o Victor, olha o Victor, olha o Victor! Vitor, diretaço, Victor, maravilhoso! É, ataque de Itapira de novo, vai Victor, doutrina, 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 Victor! É a noite do caos! Lá vem eles de novo, olha o Victor, vai para cima, vai para cima, Victor! E cai! O camisa 10 vai causando pânico! João recuperou, Victor vai para cima, faz o giro, partiu, arremessou, aterroriza garoto! Gol! Vai a 4, 4 Itapira, 2, Jundiaí, bola desperdiçada, recuperação de bola, foi para a infiltração doutrinadora, 2 pontos com o João Pedro. Jogo está maravilhoso, 26 a 23, assistência elegante do cabelo, para a cesta maravilhosa e doutrinadora do Cauã. Lucas no garrafão, tem 3 marcando ele, ele fez o giro, não caiu a bola dele, a bola bateu no aro, sai em velocidade, vai saindo para mais um contra-ataque rápido, mortífero com o cabelo! Que sexta maravilhosa! Vai estourar o tempo, 15 segundos, perdeu a bola o Arthur, olha o João Pedro, entrou na quadra, olha a bandeja maravilhosa, fatal! O rebote ali com o Eduardo, e ele entregou a paçoca, cabelo, doutrina e converte o arremesso. Agora é a vez de Itapira descontar, vai para cima, cabelo! Vai vencendo o Jundiaense, até o momento é o Jundiaense que vai conquistando o título, olha o João Pedro, aterrorizando! Cabelo pegou a bola, foi para cima, vai que é sua, João, e cai! Um arremesso criminoso, e olha o tiro fatal, é do cabelo! A gente conheceu o basquete através de uma escola daqui da Itapira, chamada Julio Mesquita, que a gente aprende o básico, bater bola, arremessar o molho da remesa e essas coisas. E ele começou o basquete com oito anos e eu com nove, e através disso que a gente fazia naquela escolinha, a gente começou a jogar pela AVE, que é o nosso time atual, que é o pessoal. As minhas características de jogo são a minha agilidade, a minha infiltração e a minha visão de jogo. As minhas principais características de jogo são arremesso de média e longa distância, visão de jogo, agilidade e infiltrações. O que eu acho que eu tenho que melhorar é a minha defesa, é o meu controle de bola e o meu arremesso. O que eu acho que eu tenho que melhorar no meu jogo é o meu controle de bola com a mão esquerda, e minha defesa, me locomover mais rápido, que me ajuda bastante na hora do jogo. Dois companheiros da equipe que eu gosto muito de jogar, é ele que está aqui do meu lado e o Bernardo, porque a gente na quadra é bem sincronizado, consegue passar, a gente já sabe mais ou menos como cada um joga. E dois companheiros que gostei muito, na verdade um, porque um é eu e o Vitor, e o outro é o Davi. Tipo, nós jogando junto, a jogada sai mais certo, é bem sincronizado, dá muito certo do que, tipo, um jogar com outros. O jogo que me marcou bastante foi em 2017, no sub-12, que a gente ganhou de virada nesse CP, que foi de 4, 5 pontos mais ou menos nos últimos segundos, que foi até o dia que eu ganhei a medalha de melhor jogador e revelação do ano. Esse jogo marcou eu bastante também, porque, nossa, a gente jogou muito bem, foi muito difícil o jogo, a gente virou nos últimos minutos, ninguém estava pensando que nós ia ganhar, até o nosso técnico evitava para nós se esforçar mais, e esse jogo me marcou muito muito. E foi até o dia que a gente ganhou o troféu da Série Prata. Meu jogador favorito da NBA é o LeBron James, porque eu acho que ele é um jogador completo, e eu gosto muito do estilo de jogo dele. E um jogador da NBB, que é o meu favorito também, é o Georginho de São Paulo, que tem 1,96 de altura e é amador, e eu acho que ele joga muito, e eu gosto muito dele, que ele é um jogador favorito. Meu jogador favorito da NBA é o Curry, porque eu acho que meu estilo é um pouco parecido com o dele, ele tem um arremesso muito bom, ele arremessa bastante, igual eu. E da NBB, eu acho o Iago, que era do Baulistano e foi para o Flamengo esse ano, porque ele é um jogador baixo, perto dos outros, e ele aparece bastante na quadra, e eles destroem bastante. Eu acho que a nossa derrota contra o Jundiaense foi, porque ao decorrer de todos os jogos do campeonato, a gente foi, nosso psicológico foi ficando muito forte, achando que todos os jogos a gente ia ganhar, e na hora que chegou na semifinal, na final, contra o Jundiaense, a gente, acho que ficou achando muito que a gente ia ganhar um jogo, que não ia ser tão difícil, e a gente acabou não dando o nosso melhor e jogando o sério o suficiente para levar a taça, mas, o Jundiaense, a gente já tinha ganhado desse time antes, e nós estava sem nenhum jogador, que era o nosso pivô, o mais alto do time, e daí, na final, que a gente estava com ele, a gente já estava na cabeça que não ia ganhar, porque, se nós ganhamos primeiro e estava sem o pivô, na última, que estava com o pivô, nós já estávamos pensando, ah, ganhamos e tal, mas ganhamos por cinco pontos. Nessa temporada, eu pretendo me esforçar mais, me dedicar mais aos treinos, pretendo treinar muito mais, pretendo ficar melhor, e, futuramente, eu quero levar o nosso time para a Federação. Nessa temporada, se for ter ainda, né, eu quero me esforçar mais, me dedicar mais, entrar mais em jogos, e, futuramente, levar o nosso time para a Federação, ficar entre os três melhores da RB na Série Ouro, e levar o nosso time para a Federação ia ser muito bom para a gente. O basquete representa muito para mim, porque lá dentro eu conheci vários amigos, mostrei uma família, e o basquete não... só ensinou o basquete, mas como ensinou muita coisa aqui fora, vários conselhos que eu ganhei do professor, até os amigos mesmo ajudando com várias coisas, e isso foi diferenciando o que é inimigo, o que é rival, dentro de um jogo é uma coisa, aqui fora é outra, e isso me ajudou bastante aqui fora, e até como o basquete. Como ele disse, o basquete representa muito para mim mesmo, por causa que a gente criou uma família lá dentro, todo mundo lá é irmãos, e, ó, o basquete me representa demais, e eu quero levar isso para a minha vida inteira, porque, ó, se eu amo jogar basquete, parece que eu esqueço todos os meus problemas quando estou lá jogando basquete com eles, e isso me representa muito. Eu acho que o Moisés é muito bom, que ele joga bem, que ele se dedica muito nos treinos, que nos jogos ele, tipo, que levanta o time, dá motivação, ele joga muito, e como amigo, para mim, ele é um dos meus melhores amigos, e ele é muito legal, e faz tempo que a gente tem essa amizade, então eu posso chamar ele de irmão. Nossa amizade já é um grande, é um grande tempo que a gente tem, a gente se conheceu através até do basquete mesmo, a gente tem uma amizade muito forte por causa do basquete, e como jogador, ele puxa muito o time, na hora dos treinos, ele sempre está dando dicas para a gente, sempre está ajudando quem precisa, quem entra nos primeiros dias de treino, ele sempre está ajudando, e isso é muito bom, porque a gente vai levantando o time, e ajuda muito na hora de treinar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.